Olá, aqui é o Victor Palandri e estamos em mais uma análise de pasta de amendoim, porque a gente sabe que é um dos principais alimentos na dieta de quem está cuidando da saúde, porque o amendoim é uma fonte muito boa de gordura, né? Então vamos analisar primeiro a pasta integral de amendoim da marca da Colônia, o Amendo Power. Eu já provei, é muito boa, eu gosto bastante, sem adição de açúcar, não contém glúten, né? Que é amendoim, e é 100% integral. Então vamos ver a tabela, tá? Bom, na tabela a gente tem que uma colher de sopa tem 1.4 gramas de carbo, beleza, é o que a gente espera de um produto que é amendoim, 4.5 gramas de proteína, beleza, porque amendoim também tem um pouco de proteína, 7 gramas de gordura, sendo 1 grama de gordura saturada, ou seja, 6.6 gramas são gorduras insaturadas, que é o que a gente tem no amendoim por ser uma fonte vegetal. De resto, tudo certinho, ou seja, a tabela dessa pasta de amendoim é muito boa e o preço também está bem legal, 1 quilo, 26 reais, né? Você pensar que 1 quilo vai durar muito tempo, porque apesar de ser um alimento teoricamente saudável, você não pode exagerar na pasta de amendoim, porque ela é bem calórica, concorda? Por exemplo, uma colher, pra você ter uma noção, tem 50 e 92 calorias. Portanto, 3 colheradas já dá 300 calorias, às vezes é mais do que uma refeição. Então o que eu quero dizer é que mesmo sendo saudável, bom para a saúde, ainda assim, é um alimento que a gente sabe que é calórico. Aí eles têm vários sabores. Vamos pegar um sabor aqui, por exemplo, de doce de leite. O preço já sobe, por exemplo, né? Doce de leite aqui, ó, é 26 reais, 450 gramas. Mas, se for gostoso, né? Compensa às vezes. Aqui, ó, então a gente abriu eles também, zero adição de açúcar, vegano e tal. Vamos ver a tabela dele. Cadê a tabela? Eles não compartilham a tabela? Poxa, é triste, eles não compartilham a tabela desse produto aqui. Mas aqui embaixo fala que 7,8 gramas de proteína em duas colheres, então tá mais ou menos dentro. Ingredientes de amendoim, leite de coco em pó, maltitol, stevia e aroma de doce de leite. Por ter maltitol, é para dar um saborzinho, né? Stevia também, que é adoçante, e o aroma doce de leite para ficar parecido. Então a gente não consegue saber aqui a tabela, tá? Vamos pegar algum outro, então. Vamos pegar o de brigadeiro. Vamos descobrir, então, se no de brigadeiro tem a tabela. Brigadeiro tem tabela, ó. Uma colher tem 2 gramas de carboidrato, ou seja, tá tranquilo também. 4,4 de proteína e 7 de gordura, ou seja, é igual ao integral. Então, se você preferir algo que dá um sabor, pelo menos que lembre de um chocolate, às vezes é melhor pegar um desse daqui. Vamos ver esse outro aqui de avelã com cacau. Avelã com cacau, tabelinha dele. Uma colher, 1,1 grama de carbo, 4 de proteína, 7 de gordura. Perfeito, igual ao integral. Ou seja, essa marca é tão legal que os produtos dela, os mais docinhos, doce de leite, doce de leite a gente não sabe, né? Mas brigadeiro, avelã, eles têm a tabela igual ao integral. Então, se você quiser algo que quebra um pouco sabor ou o salgadinho do amendoim, é interessante você até mesmo explorar essas outras opções, beleza? Então, pasta de amendoim aprovada. Se você quiser comprar ela pra sua dieta, vai ser muito bem utilizada, mas claro com moderação dentro do que você pode dos seus macronutrientes. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí